Em 18 anos no mercado, a família do Júlio nunca viveu um momento tão crítico nas vendas. Mesmo com o fim da greve dos caminhoneiros, que desabasteceu o mercado, o gás de cozinha continua a faltar. O último do estoque foi vendido na manhã desta segunda. E até agora a empresa não recebeu nova remessa. Acabou hoje cedo, não tem nem previsão para chegar, eles falaram que ia chegar à tarde, mas até agora nada. Na semana passada ele ficou dois dias sem o produto. E enquanto isso, funcionários parados e prejuízo. Não tem entrega para fazer, os pessoal até liga para levar para eles, mas não tem nenhum gás para levar para eles. Segundo o dono desta revendedora, a insegurança do consumidor estaria ajudando a agravar a situação. Isso porque depois do fim da greve dos caminhoneiros, muita gente passou a comprar dois, três botijões de gás e estocar o produto em casa. E com isso, estaria faltando vasilhame vazio no mercado, para que possa ser levado até a distribuidora e envasado por lá. Cada companhia só pode encher o seu bujão. Então na hora que ela traz o gás para mim, ela leva o bujão de outras marcas. E aí no centro de destroque ele não consegue os botijões da marca dele para encher. Então nem todas as companhias estão com esse problema. Umas realmente está faltando gás, as outras já é falta de vasilhame, não é falta de gás. A procura também aumentou muito. Ele que vendia 50 unidades por dia, agora vende 80 botijões quando tem o produto. Hoje eu vendo 50 P13 diário. E hoje vem 80, o pessoal pedindo ligação, dá 80 botijões. Se eu tivesse, eu venderia eles todos os dias.